Música As pessoas acabam aceitando o fato do cachorro delas serem agressivos e antissociais com pessoas porque acabam atribuindo isso a um traço de personalidade do cachorro Ah não, ele é assim mesmo, ele é agressivo com pessoas, ele é tímido Na verdade todo cachorro tem que ser social com pessoas, é uma coisa simples de fazer A gente recomenda que das 3 semanas de idade até os 5 meses de vida do cachorro ele tenha um convívio com pelo menos 100 pessoas, de todos os tipos idosos, crianças, brancos, negros, japoneses, o que você achar pela rua você tem que socializar com o teu cachorro Se você acha que isso é perigoso pela recomendação do veterinário de não sair com ele antes da vacinação A verdade é que assim, a vacinação já foi feita as primeiras doses, então o cachorro já está imune ele pode sair na rua sim, o que você não pode fazer é deixar ele em contato com fezes, urina de outros cachorros com sujeira, se você tem muito medo, você pode pegar ele no colo, levar ele para ponto de ônibus para saída de escola, você pode fazer uma festa e chamar as pessoas para a sua casa mas você não pode deixar que o cachorro tenha uma falta de convívio com pessoas se não lá na frente, quando ele tiver um ano, um ano e pouquinho, ele vai ficar agressivo, ele vai ficar reativo com pessoas o exercício simples aqui com a Temis é o seguinte, eu estou com dois petiscos, uma salsicha e um salaminho sempre que eu vejo crianças, porque crianças é mais complicado, eles acham que é parecido com presa são pequenininhas, elas correm o tempo todo, então para o cachorro se acostumar com criança ela vai ganhar um salaminho que é um petisco que ela não está acostumada e com pessoas, adultos, que ela já está mais acostumada vai ganhar uma salsichinha, eu sempre vou pedir para sentar e recompensar Música Música Música